É isso aí É o A, do check, eu tenho que respeitar Amigo dos amigos É o A, do check, vem o botão Vem o corpo, a dia tá na mão Uma cota que é sininho, também tem disposição E do conjunto esperança, o fã na minha nota Do outro lado é FF, eu vou chamar no tacão Do ouro, do O, F, da cidade de alemão E do bata, meu amigo, eu não posso me esquecer Tô chamando o pichadão, caçador de CB Do São Carlos Vengangã, esse bonde é sinistral O bonde tá pesado, somos terceirão É o A, do check, tem que respeitar Amigo dos amigos É o A, do check, tem que respeitar Amigo dos amigos Ó Jorge Torco, Pedreira e o Morro do Redentor A Santa Lúcia, o Muquisu e o check dominou O Gapora e o Piton e o bonde do Dendê E do A, do check, tem que respeitar Amigo dos amigos Tá ligado É o A, do check, tem que respeitar Amigo dos amigos Não tem genérico